Fala galera do canal CBTC do RN tudo bom com vocês família desde já que eu já fiz 2021 para todas as pessoas que estão no meu canal as que não são inscritos né que só vem aqui de vez para assistir os vídeos porque não tem um CBIT e os vídeos que acho interessante vem aqui assistir que também vejo que a maioria também não é inscrito e desde já lhe convida a se inscrever no canal não custa nada se inscrever deixar o joinha no vídeo comenta aí embaixo que acha dos vídeos beleza é família eu estou aqui hoje mostrando vocês aqui viveiro novamente porque hoje eu vou tá botando aqui tenebra para ele mas de uma forma meio que natural tá entendendo que é um tenebrozinho com a lava a lava aqui os besouro entender isso aqui ó porque eles começam a sentir mais um clima mais natural natural porque eles vão tá separando o tenebro levantar é eles vão tá composta dizer né catando na natureza como se fosse dizer assim eu quero deixar se viver o máximo possível de como é que se diz natural tranquilo família então que vocês puderem passar de dica para deixar se viver mais natural possível eu agradeço a partir de hoje hoje é dia 2 de janeiro estarei começando a fazer as mudanças a limpeza no meu viveiro é a primeira coisa que eu vou fazer hoje essa aqui esse fogo e se for aqui não sai beleza mas ele aguenta a água tranquilo pessoal então eu tô aqui eu faço quando fazer a limpeza no viveiro joga o água aqui pega um escovo esfrego e tira a água entendeu mas isso estresse os passarinhos entendeu sempre tira o verbo fazer isso porque senão vai ficar correndo atrás de a fé mas vai ficar correndo às vezes para dar uma palinha estão mais estressado mas nervoso porque tão vendo tenebro aí ficam assim vou botar logo aqui para poder conversar beleza botando aqui e bota aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tô um pouquinho com medo mas essa é assim minha galera e eu quero que eles acostumam com o clima mais natural possível então tem que deixar com o tesourinho mesmo que essa atriz é para separar esse desse jeito eu quero deixar com o mais natural possível aí sim vamos lá primeiramente família eu quero trocar essas telas das portas beleza hoje mesmo vou fazer é eu não pega a tenebra e fica canigando a fêmea para pegar a tenebra dela e pedindo a fêmea tá Renan como é que você já me faz até com medo de dormir para ser perturbada e vamos lá é trocar essas telas pessoal da porta fazer o forro aqui embaixo beleza beleza eu tô querendo botar um pezinho de samambaia aqui no meio da da do viveiro porque na casa das pessoas eu vejo muito que se bit gosta é muito mas não sei se eu boto no meio não sei se eu boto no cantinho assim na parede beleza família então quero dica de vocês aí então deixa nos comentários que você acha mais legal beleza vou tá deixando meu número aí embaixo nos comentários vocês entrar em contato comigo passar uma dica legal falta de viver se vocês também tiver viver que eu sei que tem inscrito me tem viveiro tranquilo família e aqui eu botei pessoal mãe viveiro só para passar uma temporada juntos dele aqui que eu tava meio que sem tempo na graça agora tô com o tempo qualquer coisa eu vou botar isso para gaiolas para reproduzir em gaiola eu só queria tentar ver se eu consigo deixar bem casado no viveiro e tudo mais experiência não porque esse aqui eu não comprei nem foi nem tudo para eles foi para nova nova contratação do canal tudo mais contratação para adquirir beleza família família mas tá aí eu fui eu vou botar mais que me tinha que ficar um tempinho aqui botei deu certo gostaram tranquilo tá aí ó se você não se tá nova me se inscreve seu like com esses amigos aí me dê dicas aí para o que eu posso fazer no meu viveiro por favor comenta embaixo pegue meu contato mande foto alguns viver que vocês já tem que vocês tiveram de pessoas vocês conhecem que tem que eu sei que muitas pessoas por aí tem viveiro de cibite e de outros passarinhos também pode se encaixar beleza hoje eu tá fazendo um forro aqui no viveiro para poder fazer a limpeza e se esquentar porque todo a cada três dias eu limpo e fica uma sujeira muito grande vocês podem ver e para lavar viveiro é meio chato entendeu família então é isso aí tá aqui o casalzinho pegando a tenebra aqui na manhã da velho porque tá perto do mar de mar então é isso aí família feliz 2021 para todos beleza que Deus me abençoar 2021 de cada um de vocês aves novas nos plantéis é sucesso aí reprodução desse bito a galera tá tentando é curto campeário é boas campeadas é que nós vamos conseguir sim eu não tenho um bom passo na frente da legalização do nosso cibite em negação né partir para o anexo 2 para os criatórios começar a se interessar a levar o cibite mais a sério e começa a reproduzir de novo beleza família quando o criatório que reproduzir mesmo era o ninho dos colibris a demora tá tão fraca que eles pararam né então se fosse hoje eu acho que não pararam não parariam na verdade né então tamo junto família valeu tá aí o cibitinho aí casalzinho e as cachorras ali perto do bando e aí 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 e aí